Mulherada, vou dar um conselho pra vocês Se você tiver algo pra fazer, faça antes de pegar o celular na mão Porque senão depois, minha filha, você não faz é nada E daí tem que aguentar o marido reclamando que chega em casa Não tem comida pronta, criança chorando nos cantos com fome Casa pra limpar, roupa suja e você aí navegando nesse tal do zap zap Tô avisando, uma boa segunda pra você e um abraço Bonito, né? De novo no zap? Tá achando que tem nada pra fazer não, é? Olha a sapinha de prato pra lavar A cama toda desforrada, casa pra varrer Tem vergonha não? Se a gente, mulher, saia do zap Desse jeito ninguém aguenta